Nós vamos falar aí a respeito da chacina de Unaí, é isso mesmo, Vilmar? A respeito da chacina de Unaí, porque o que aconteceu? Um dos condenados por planejar e contratar os pistoleiros responsáveis pela chacina de Unaí foi preso. Nós vamos a mais detalhes com o repórter Will Nunes. Muito bem, eu, cara, é vivo. A gente volta a falar desse fato lamentável que aconteceu no dia 24 de janeiro de 2004, que foi o massacre na cidade de Unaí, envolvendo o ex-prefeito Antério Mânica e o seu irmão. Nós temos agora maiores detalhes acerca desse fato, que segundo as últimas informações, está preso José Alberto de Castro, condenado a 41 anos de prisão, pelo planejamento da chacina de Unaí, que aconteceu, portanto, na região do noroeste de Minas. A acusação, ele teria planejado a emboscada e contratado os três pistoleiros responsáveis pela execução de três auditores do trabalho e um motorista em janeiro de 2004. Ainda falando sobre a questão, a prisão ocorreu após a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça autorizar a prisão de José Alberto e também de Hugo Alves Pimenta, Noberto Mânica e do ex-prefeito Antério Mânica. Então, está aí, portanto, o desfecho, pelo menos nesse momento, envolvendo o poder judiciário e os acusados de terem mandado matar os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e o motorista no dia 28 de janeiro de 2004 na cidade de Unaí. Will Lunes, da redação, para o Jornal da Cidade.